Esse exercício aqui é disparado um dos campeões onde os alunos têm dificuldade para executar da maneira correta para atingir leutóide posterior e trapézio. É o seguinte, ó, como é que a gente faz o crucifixo invertido? Pode ser sentado, né, então você pode deitar o seu peito na coxa sem problema algum, não vai ter carga na sua coluna porque você está apoiado. E aí você vai dizer o seguinte, ó, você não vai fazer esse formato aqui, ó, no teu braço. No teu braço ele não vai fazer esse A, certo? Quem olha de cima o movimento tem que ver uma linha reta. Sacou? Olha a linha reta aqui, ó, ó, tá certo? Então eu vou fazer de costas para você ver qual vai ser a trajetória. Não é assim, beleza? É esse movimento aqui, então tem que ver a linha reta para a gente colocar a tensão no músculo certo. Então, ó, olha a linha reta aqui, tá certo? Tá vendo uma linha reta no meu braço, correto? Olhando para o chão, juntando os ombros lá atrás, mas o principal é o cotovelo para o teto, não para trás. Mas não assim que você vai estar tirando a tensão do trapézio e do deltóide posterior. Combinado? Quer ser meu aluno? Clica no link aqui embaixo que eu te explico como funciona.